Tivemos uma notícia recente aí de que a maior parte dos deputados bolsonaristas, se não todos eles aqui na Câmara dos Deputados, estão apoiando o Arthur Lira para a presidência da Câmara. E eu quero, antes de falar sobre a candidatura do Arthur Lira, só falar sobre o histórico dessa bancada bolsonarista aqui na Câmara dos Deputados. Amando de Jair Bolsonaro, apoiaram em 2019 Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. E o discurso era de que era o único capaz, precisávamos ser pragmáticos, né? E o bolsonarismo gosta de ser hipócrita em relação a pragmatismo e idealismo, né? Quando interessa, eles são os idealistas, máximos, a direita, a verdadeira, truda, truda, a raiz. E quando não interessa, eles são os adultos na sala, né? São os pragmáticos que estão aí para fazer política real. Muito bem. Sob essa justificativa, né, de fazer política real, apoiaram Rodrigo Maia, o único capaz de dialogar com todos os viés e tal, de aprovar as reformas e por ali, parari, parará. Aliás, vou até pedir para o editor colocar um trecho, para vocês não acreditarem em mim, né? Porque o que eu falo não é incredibilidade nenhuma, já sou um traidor comunista da direita. Coloque aí a própria Carla Zambelli falando sobre a candidatura do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o único candidato que consegue conversar com a esquerda e com a direita. Isso é bom? Eu gosto disso? Não está em jogo. Mas para aprovação de uma reforma da Previdência, isso vai ser necessário. Rodrigo Maia é o único que já conseguiu compor o blocão. Então não é uma questão de se eu posso ou não aprovar o Rodrigo Maia, se o Rodrigo Maia vai ou não ganhar. Ele vai ganhar. A gente precisa de uma pessoa que dialogue com a esquerda e com a direita. Uma pessoa que faça essa convergência entre todo mundo. E o Rodrigo Maia hoje é o melhor nome para isso. Para a gente fazer isso acontecer. De agora, nesse momento, o Rodrigo Maia ser uma necessidade, né? Até falei da ética, da responsabilidade. Muito bem. Esse aí era o discurso, né? Logo depois, todo mundo sabe, mudou. Passou o Rodrigo Maia, passou a ser o grande responsável pela incompetência do governo de não apresentar nenhuma reforma, né? De não conseguir aprovar nada. Era ele que estava sentando em cima de tudo, não sei o que, não sei o que lá. Apesar de que o Bolsonaro manteve a aliança com o Davi Alcolumbre, só esqueceu de avisar a militância, né? Para mim, que estou aqui em Brasília, né? E que estou vendo todos os dias aí as sessões do Congresso Nacional, sei que o Davi Alcolumbre é um dos principais aliados de Jair Bolsonaro. Mas a militância bolsonarista, eu lembro, comemorou a saída do Davi Alcolumbre da presidência do Senado. Falando que era ele um cara que atrapalhava, um inimigo do Brasil, não sei o que. Mas aqui dentro todo mundo sabe que Davi, não só aliado de Jair Bolsonaro, como um amigaço e felizaço com o apoio que o Bolsonaro deu, o Amapá nunca recebeu tanta pavimentação asfáltica quanto na gestão do Jair Bolsonaro, graças à sua amizade com o Davi Alcolumbre, em detrimento de investimentos em outros setores essenciais para outros estados do país. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Tanto que agora, para o Senado, os bolsonaristas que adoram dizer, e lembra, olha só, compara um discurso um com o outro. Não precisa ser muito inteligente para entender essa contradição. Primeiro, era o Rodrigo Maia que era o único cara que conseguia dialogar, com a esquerda, com a direita, não sei o que, falava com o PT, papapá. Agora não, agora é, nós precisamos ter um candidato que não tenha nada a ver com o PT, que não tenha nada a ver com a esquerda, não sei o que, não sei o que lá. Agora mudou completamente o discurso. Mas no Senado, Bolsonaro apoia o candidato de Davi Alcolumbre, que é do meu partido, Rodrigo Pacheco, senador do DEM, que tem o apoio do PT. O PT, para ter espaço nas comissões e na mesa diretora do Senado, está apoiando o mesmo candidato, Bolsonaro, que é o candidato do DEM, que a militância bolsonarista vive dizendo que é, né, o Davi foi o cara que destruiu todas as reformas no Senado, que não fez andar a PEC emergencial, que não fez andar a PEC do Parque Federativo. Todo mundo sabe, Davi aqui é um dos principais aliados do Bolsonaro, inclusive deve ganhar o Ministério depois da eleição da mesa diretora. E aí eu quero ver como é que vai ficar a cara dos bolsonaristas. Isso só para expor uma contradição, que é essa de, primeiro, falar que, ah, não, se o cara está com o PT, nós não estamos juntos, Rodrigo Maia foi apoiado pelo Bolsonaro pelo PT. Agora, Rodrigo Pacheco no Senado, apoiado pelo Bolsonaro pelo PT. Que também é outra coisa que eu falo da militância petista e bolsonarista, né? Muitas vezes você vê o bolsonarista lá muito puto, bravo, brigando pelo seu presidente, o petista muito puto, bravo, brigando pelo presidente. Meu amigo, toda semana a Glaze se encontra aqui com o Bolsonaro para falar sobre política e decidir quais vão ser aí os próximos passos, as pautas definidas no Congresso Nacional dos Projetos Enviados, né? Então você, militante petista e militante bolsonarista que fica se matando e se brigando em família, saiba que aqui em Brasília o pessoal aqui vai tomar chopp junto com o seu dinheiro, inclusive, servido aí para o garçom do Palácio da Alvorada. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a própria candidatura do Arthur Lira em si, e a cara de pau dos deputados, né, que se dizem aí ainda de direita conservadores, apoiando, primeiro, o Arthur Lira, que é um cara que era um dos principais caras da base do governo Dilma, tanto que foi denunciado no Petrolão, junto com a Dilma, e junto com os outros líderes ali do PP, vice-líderes do PP na época. Ele foi líder de Jair Bolsonaro durante muito tempo, né, o Bolsonaro era do PP, foi para o PSC, aí partiu para o Patriota, o Patriota foi para o PSL, mas durante um bom tempo da sua vida, já foi do PFL também, que hoje é o DEM, e aí estava no PP, foi muito tempo liderado, conhece muito bem o Arthur Lira, sabe quem é o Arthur Lira, e os bolsonaristas, né, agora fazendo campanha aberta, né, Porto Uri, viu o Major Vitor Hugo falando, né, o único cara capaz de conduzir as reformas e não sei o que, não sei o que lá, um cara que sempre foi, né, líder, né, um dos principais líderes da base do governo Dilma, e que mais do que isso, foi denunciado no Petrolão junto, e que mais do que isso, cujo mandato, um sujeito cujo mandato de deputado federal, está pendurado numa liminar, ele é condenado em segunda instância, não poderia ter sequer disputado a eleição, porque a sua ficha é suja. E aí, eu queria saber a opinião dos deputados bolsonaristas, né, porque a própria militância deles jamais vai fazer esse tipo de pergunta, como eles podem, ao mesmo tempo, dizer, defender, fazer um combate à corrupção, e apoiar a candidatura de um cara que tem ficha suja. Se bem que agora, né, com a decisão do Nunes Marques, que os bolsonaristas também estão defendendo, que o Bolsonaro falou que não tem nada de mais, que a vida de político já é muito difícil, vamos dar uma aliviada na ficha limpa, agora fica mais tranquilo pra eles defenderem, né, quem defendeu afrouxamento de ficha limpa pode defender qualquer coisa. Então, tá lá, é, o Arthur Ilira, condenado em segunda instância, com a liminar pendurada no Tribunal de Justiça, sequer deveria ser deputado federal, é réu, né, e, como vocês devem bem lembrar, muita gente, principalmente a militância bolsonarista, quando eu lancei minha candidatura à presidência da Câmara de 2019, criticava, né, ou dizia, mentia, dizendo que eu não poderia ser candidato à presidência da Câmara por causa da minha idade, é mentira, o entendimento da mesa de diretura da Câmara e do Supremo Tribunal Federal é que eu poderia, sim, ser candidato e, inclusive, exercer, se eu fosse eleito à presidência da Câmara dos Deputados, apenas não estaria na linha sucessória, né, que é, logo depois do vice-presidente da República, quem vem é o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo. Bularia a sucessão direto com o presidente do Senado, porque eu não teria os 35 anos necessários pra assumir a presidência da República. E eu lembro que muito bolsonarista usava isso como justificativa, né, pra não apoiar uma candidatura verdadeiramente liberal, verdadeiramente de direita. Agora, eles estão apoiando um cara que é réu, e que, portanto, também tá fora da linha sucessória da presidência da República, porque o presidente da República não pode ser réu. Então, com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara perde a sua prerrogativa de assumir interinamente a presidência da República, caso, né, o presidente da República e o vice-presidente da República viagem ou tenham qualquer tipo de problema, né. Então, um dos argumentos, né, ah, a Câmara vai perder poder porque se o que for presidente vai estar fora da linha sucessória, Arthur Lira já tá fora da linha sucessória, já. Aliás, mais do que isso, a qualquer momento, o eliminar dele no Tribunal de Justiça pode cair, ele perdeu o mandato de deputado federal e a Câmara tem que fazer uma nova eleição. Mas nada disso interessa, né, pra hipocrisia dos deputados bolsonaristas, apoiado por uma militância que não tá em porto, não se importa com coerência, se importa com adoração a uma figura. Virou um culto, virou uma seita, um sujeito, né, condenado, né, em segunda instância, e ainda tem acusações gravíssimas que ele é incapaz de se defender publicamente. A ex-mulher dele já disse publicamente que era laranja dele, que tinha um esquema milionário de 250 milhões de rachadinha, que ele inclusive já admitiu pra Receita Federal que teve esse esquema e falou, não, vou legalizar meu dinheiro aqui pagando o imposto, né, com base nesse esquema. É, pagou, né, essa tributação, isso aí foi até objeto de editorial do Estadão, falando sobre o reconhecimento do Arthur Lira, da existência desse esquema e dele pagando isso. A mulher fez essa acusação, fez outra acusação também muito grave de que ele teria agredido ela, né, e dito que sem corpo não tinha crime e tal, ameaçando ela. É, denunciado, já disse várias vezes aí na Lava Jato, é, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, investigado em três inquéritos no Supremo Tribunal Federal e condenado já, em segunda instância, por improbidade administrativa. É esse, é só, é só pra lembrar, eu não vou, eu sei que eu não vou mudar o voto de ninguém, eu sei que eu não vou mudar a cabeça de ninguém, mas eu quero deixar registrado em vídeo. Eu sei que se o Arthur Lira vencer a presença da Câmara dos Deputados, como eu tô expondo tudo isso há muito tempo, eu não vou ter nenhum relatório em plenário, não vou ter projeto aprovado, nem nada disso. Mas eu prefiro manter minha coerência, prefiro manter meus valores, né, do que vender por meia dúzia de emenda parlamentar ou de relatório de projeto em plenário que os deputados bolsonaristas vão ter se o Arthur Lira vencer a presidência da Câmara. Mas eu quero deixar registrado, sei que eu não vou virar voto de ninguém, sei que eu não vou mudar a cabeça de militância bolsonarista nenhuma, mas eu quero deixar registrado, marcado aqui no meu canal, pra eu sempre me lembrar e resgatar esse vídeo, quando começar, o Arthur Lira avançar a investigação do Supremo contra ele, avançar a denúncia na qual ele é réu, quando vier condenação, quando cair liminar dele no TJ, quando a gente tiver um problema na linha sucessória porque ele é réu e não vai poder assumir, quando, enfim, ele assumindo ou não a presidência da Câmara, o futuro precisa cobrar essa fatura, porque mentir, eu não sei de quem essa frase, mas essa frase é maravilhosa, e pra mim, me deixa muito aliviado saber que eu não tenho esse débito. mentir é fazer uma dívida com o futuro, você vai pagar, alguma hora você vai pagar, alguma hora o boleto chega, quando você mente, alguma hora alguém descobre e você vai ser cobrado por isso. Então, eu tô deixando isso aqui, tô registrando em cartório o boleto, o boleto ideológico dos deputados bolsonaristas, que em 2022 vão pedir o seu voto pra continuar o combate contra a corrupção e contra o sistema, quando agora, neste exato momento, em vez deles terem candidatura própria, podia lançar qualquer um, não podia lançar o Eduardo Bolsonaro, pelo menos teria mais coerência, pelo menos manteria, pelo menos a aparência de ter valores, mas não, escolheram a candidatura do Arthur Willira, por livre e espontânea vontade, ninguém forçou o governo Bolsonaro a escala, pelo contrário, está no sistema presidencialista, no sistema presidencialista que mais concentra poder no presidente da república do mundo. Aqui, o presidente da república tem o poder de trancar a pauta da câmara com medida provisória, tem o poder de medida provisória, ou seja, o presidente da república pode publicar uma lei com eficácia imediata sem passar pelo congresso nacional. Isso, meu amigo, isso não existe nos Estados Unidos, isso não existe em nenhum país da Europa, isso pode me cobrar disso, isso não existe no Japão, isso não existe em nenhum outro país você ter o presidente da república com tanto poder na pauta da câmara. Enquanto a câmara não delibera sob medida provisória, os outros projetos ficam sob estados, ou seja, eles não podem ser deliberados. Então, você tem esse poder, você tem um orçamento, você tem cargos comissionados no país inteiro, em todos os estados, além daqueles que os cargos do governo federal não estão só aqui em Brasília, tem as superintendências dos órgãos federais nos estados, tem os bancos públicos, tem as empresas estatais, enfim, tudo isso que faz com que o nosso presidencialismo concentre tanto poder no presidente da república, não tem desculpa que o governo fala, ah não, só tinha essa candidatura para apoiar, o governo poderia apoiar e lançar candidatura própria e lançar quem eles quisessem para a presidência que teria muita força só por ser a candidatura do governo e pelo governo agora está fazendo esse saldão aí das casas, não é das casas Bahia, é de cargos pagos com o seu dinheiro, então fique muito registrado a ficha do sujeito que o Bolsonaro e seus deputados estão escolhendo para a Câmara, esse peso eu não vou carregar, isso eu vou dormir tranquilo todos os dias, de boa, quando chegar já aí dezembro, esse Natal, vou lá comer com a minha família, olhar para minha mãe, para minha família, sem ter vergonha de nada, de nenhuma decisão, de nenhum posicionamento meu aqui dentro, que eu sei que todo o posicionamento que eu tomei é coerente com aquilo que eu sempre defendi, tranquilidade esta que outros não terão. E aí 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 Tchau, tchau.